Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma resenha desse lenço aqui, ó, bem legal, tá? Da Zanf. Bom, gente, esse aqui é o lenço micelar. Bom, se você não sabe, a Zanf também tem a água micelar, tá? É maravilhosa, gente, já testei, tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, tá bom? Então lançaram também o lenço micelar. Bom, lenço eu gosto de utilizar mais quando eu tô com preguiça de tirar a maquiagem, que hoje é o caso, né? Então resolvi tirar essa maquiagem com vocês, utilizando aqui o lenço micelar da Zanf, tá bom? Pra te ver se ele realmente funciona, se ele é tão bom quanto a água micelar. Bom, o que esse lenço falou em embalagem? É um lenço micelar, é para face, lábios e olhos, ou ele é sem chave, tá? Ele tem a fórmula não oleosa, é testado dermalogicamente e oftalmologicamente. Ele contém 25 lenços, tá? Num tamanho de 20 por 15 centímetros. Bom, ele tem 7 benefícios em 1. Ele limpa, demaquila, hidrata, purifica, suaviza, tonifica e reequilibra. Então vamos ver aí se esse lenço, ele é tão bom quanto fala aqui na embalagem. Aqui atrás ele fala, o lenço de limpeza micelar Zanf foi desenvolvido para promover a limpeza profunda da pele, retirando a maquiagem e as impurezas. O uso contínuo deixa sua pele macia, limpa e saudável. Então chega de conversa agora, vamos testar esse lenço pra ver se ele realmente tira a maquiagem. E hoje eu estou com máscara de cílios à prova d'água, vamos ver se ele tira mesmo, né? Então vamos fazer o teste aí com o lenço, tá? A embalagem dele é assim, ó, você abre assim. Bom, já não pegado o lenço, já se sente que ele não é um lenço muito molhado, tá? É um lenço mais sequinho. Então vamos abrir aqui, ó, ele aberto, ele é desse tamanho, tá? Ele não é nem grosso e nem fino, vamos lá. Gente, você vai fazer uma lambança aqui com essa maquiagem. Gente, tá tirando mesmo, olha isso. Esse delineador que eu estou usando, gente, também é a prova d'água, então tirou legal, já estou vendo que tirou legal, tá? Vou aproveitar, já vou descer aqui pra baixo. Olha isso, gente. Vou virar ele ao contrário aqui, pra gente aproveitar todo o lenço, né? Tirou o meu delineador e a minha máscara à prova d'água, gente. Olha que maravilha. Nossa, muito bom mesmo, gente. Ele é tão bom quanto a água micelar, tá? Por ser um lenço, eu achei que ele não ia remover tão bem assim. Mas ele é muito bom mesmo. Igualzinho a água micelar. E até mais prático, viu? Eu não era muito acostumada, né? A passar, usar lenço, porque como eu uso alguns produtos à prova d'água, então às vezes a gente acha que lenço não vai tirar por completo, né? Então, ó. Não sei se estou conseguindo ver aí, mas vou tirar esse lado do batom, tá? Gente, tirei um lado do rosto inteiro somente com um lenço. Olha a cor do lenço, gente. Então, pra tirar toda a maquiagem, você vai utilizar aí apenas dois lenços. Então, vai render bastante pra você, tá? Tira rímel à prova d'água, tá, gente? Porque esse rímel que eu uso, só tiro ele com água morna no chuveiro e retirou. Se ficou alguma coisa na raiz, foi bem pouco, tá? Porque eu não gosto de esfregar muito meus olhos, porque ficam irritados. Uma coisa que eu achei bem legal, ó. Que você passa bem no olho mesmo, ó. E ele não arde os olhos, tá, gente? Você tem alguma alergia a produto que arde os olhos, ele não arde os olhos. Pode usar aí tranquilamente. E não irrita a pele, gente. A pele fica super macia, hidratada. Realmente, ele cumpre o que ele promete na embalagem. Então, eu vou tirar agora, pegar mais um lenço aqui. Vou retirar o outro lado, tá, da maquiagem. Pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? O rosto tá, ó, com apenas dois lenços imundos. Com apenas dois lenços, deu pra limpar o rosto todinho, tá? E como vocês podem ver, a pele não fica irritada. A pele não fica ardendo. Uma observação, o primeiro lenço que eu tirei da embalagem, eu falei pra vocês que ele tava bem sequinho, né? Mas o segundo lenço já tava mais molhadinho. Eu achei que o segundo lenço já tirou esse lado da maquiagem com mais facilidade. Mas como era o primeiro lenço, né? Como ele fica mais próximo aqui da abertura, né? Creio que tenha dado uma leve secadinha, tá? Mas o segundo lenço pra baixo já estavam bem molhadinhos. Muito fácil de tirar a maquiagem. Então, super aprovado o lenço micelar da Zanf. Bom, meus amores, essa foi a resenha de hoje desse lenço micelar aqui da Zanf. Tá super aprovado. Eu amei esse lenço, gente. Super vale a pena você ter aí na sua casa pra aqueles dias de preguicinha aí que você não quer tirar a maquiagem muito bem tirada com demaquilante. Então, só você usar aí os lenços micelares da Zanf, beleza? Bom, se você quiser saber como adquirir os produtinhos da Zanf, vou deixar todos os contatos aqui embaixo no bloco de informações pra vocês lá conferirem. entra no site deles na aba Onde Encontrar que você vai saber onde tem o fornecedor aí mais próximo da sua casa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí